Olá, meu nome é Luana e a gente está aqui para apresentar para vocês um trabalho da disciplina de jogos e raquetes da Univale. A gente vai apresentar um pouquinho sobre o esporte tênis, no qual eu vou começar contando um pouquinho da história. O tênis teve suas primeiras origens na França, no século XIII, onde os jogadores rebatiam a bola com a mão. No século XIV, eles começaram a utilizar um tipo de raquete de madeira e jogavam com seis jogadores em quadro. No mesmo período, o rei Henrique VIII, da Inglaterra, já praticava o esporte e ajudou a difundir o tênis pelo mundo. E por isso se diz que o tênis é de tradição inglesa e não francesa, mas não se nega às suas origens francesas também. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre os principais torneios do tênis camp. O primeiro é o Australian Open, que aconteceu em Melbourne, na Austrália. O US Open, que é disputado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O Roland Garros, que é disputado em Paris, na França. E o Wimbledon, que é disputado em Londres, na Inglaterra. E é utilizado um termo para quando a equipe ganha esses quatro principais torneios, que é Grand Slam. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de quadra que é utilizado no tênis do tênis. Tem o Saibro, que é terra batida coberta por pó de tijolos. E a Grama, superfície mais irregular, que é utilizada em England. E um outro tipo de piso, que é caracterizado como piso rápido, é o de cimento. Meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco sobre a quadra do jogo de tênis. Então ele é disputado em uma quadra retangular, que mede 23,8 metros de comprimento e 8,2 metros de largura para jogos simples, individuais. Para duplas, o comprimento é o mesmo, só a largura aumenta para 11 metros e a rede mede 1,7 metros de altura. O objetivo do jogo é rebater a bola para o lado da quadra adversário, com que o adversário não consiga pegar essa bola ou ele jogue para fora da quadra. Meu nome é Andrei e eu vou falar como funciona a pontuação no tênis de campo. Bom, o jogo é dividido em sets e games. Um game é composto por 4 pontos. 15, 30, 40 e aí fecha o game. Um set, ele é dividido em 6 games. Dependendo do torneio, pode variar de melhor de 3 ou melhor de 5. Caso o set empate em 5 games, o jogo vai até 7 games. Caso o jogo empate novamente 6 e 6 games, tem tie break de 7 pontos. Meu nome é Edward e eu vou comentar sobre os líderes do ranking mundial de tênis. De acordo com o ranking da ATP, Novak Djokovic, Sérgio, ele ocupa a primeira posição. Em segundo lugar, seguido de Rafael Nadal, espanhol. Em terceiro lugar, o suíço Roger Federer. O nosso brasileiro, Thiago Monteiro, ele ocupa a centésima décima nona posição. De acordo com o ranking da WTA, no nível feminino, Simona Halep, a Romena, ocupa a primeira posição. Em segundo lugar, Angeline Kerber, da Alemanha. Em terceiro, Caroline Osignac, da Dinamarca. A brasileira Beatriz Haddad, ela ocupa a centésima e oitagésima oitava posição. . . Tchau. Tchau. Então, a nossa primeira atividade vai ser um joguinho simples. Vamos ter duas equipes, a equipe 1 e a equipe 2. Aqui azul e aqui verde. Vocês vão ter que ir jogando, vai ser um basquete com raquete. Certo. Vocês vão ter que ir jogando assim, assim, assim e conseguir jogar para o seu amigo, seu amigo de equipe. Vocês são o azul, certo? Vocês só podem fazer ponto no bambolê azul. E a equipe verde só pode fazer o ponto dentro do bambolê verde. Certo. Certo. A CIDADE NO BRASIL A nossa segunda atividade, ela consiste num jogo de tênis com a quadra mais reduzida e o objetivo do jogo é tu colocar a bolinha dentro do ar e não mais fazer com que o adversário erre. Os pontos são voltados da mesma forma de que um jogo de tênis tradicional, 15, 30, 40 e game, e são jogados 3 sets. A CIDADE NO BRASIL Então, agora eles estão realizando a Volta Calma, que é uma atividade mais tranquila do que as outras atividades que já foram propostas, e é mais pra relaxar depois de todas as atividades.